Sali sem começar, da Cano Maria vai responder Mas o que vocês querem ver? Levanta a mão lá em cima, família Eu sei que tá cansativo, já tamo chegando ao final, certo? Vem geral, vamos deixar aquela energia que você guardou, filho Vai dançar agora ela, cara Vem geral, vamos passar a energia, aquela vibe Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Chama Vô, 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 vô Se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura É gritar hippie, hippie Se cês amam essa cultura como eu odeio a ditadura É gritar hippie, hippie, hippie Vô, 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 vô Não, ninguém se matei Vem geral, vem geral, vem geral Três, dois, um Daquele jeito vou rimando com meu sentimento Ninguém sabe o que se passa aqui dentro do meu coração Da minha mente ela é confusa Mas mesmo assim, só em botar um casaco, bota a blusa Vai pra rua mesmo no frio ou no calor Quando nós tá aqui, nós tá rimando com amor Os MC é feio, cê falou isso Só rimando é bem-vinda Mas essa surra aqui vai ser linda Vai ser linda igual as rimas que cê manda Eu entendo que sua alma emana Entendo tudo que faz aqui no microfone Eles veem a rima boa Não vê a barriga que tá com fome E a mente quando ela tá cheia Só que o hip hop eu sempre trago na veia Por isso que a mente cheia vira poesia Eu tenho uma mente cheia, minha alma não tá vazia Minha alma não tá vazia, agora eu vou além Já tive com a barriga vazia e a mente também No papo reto, mal satisfação Mas mente vazia é oficina do cão Por isso que a minha sempre tá cheia Por isso mesmo que o argumento eu trago na veia Ela sempre tá cheia Vazia é um detalhe, tá cheia de problema A rima é muito cheia de freestyle Cheia de freestyle não, aqui na levada Na verdade o seu caderno tá cheio de decorada No papo reto, cê desanima Vem na batalha, faz uma rima Decorada, você sabe a verdade, meu mano Meu caderno tá cheio das metas desse ano Uma por uma, tô conquistando e tô riscando Fiz valer a pena por tudo que eu tô lutando Tá suave, com essa fita eu me identifico Já o meu tá cheio de letras Com ela que eu vou ficar rico Cê tá entendendo? Essa que é a parada Vou bem calmo fazendo uma improvisada A minha tem letra, mas quase ninguém entende As letras que eu escrevo não é a letra que vende Mas mesmo assim, eu venho pra constar Que a letra que eu vendo não é a que vem Já que faz eles pensarem Então é isso, fechou, 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 fechado You're in perfect Voltação, atenção O que começou atacando foi o Salles Achou que ele foi superior, faça muito barulho Maria finalizou Achou que ela foi superior, faça muito barulho Segundo vocês, Maria levou primeiro, nada está perdido Porque é tudo que vai Volta Porque é tudo que vai Volta Tudo que vai Volta com o BJ, DJ Aders E vocês, volta com a mão lá em cima também Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Aê, vocês vão gritar, não vai ter rival, certo? Não vai ter rival Vem geral, vem geral, vem E vem no ouro Ter rival, vocês vão gritar isso Vem, 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 vem Batalha da arte já virou tradicional Enquanto houver protagonista Não vai ter rival Eu disse, batalha da arte já virou tradicional Enquanto houver protagonista Não vai ter rival Vem, vem no ouro Aquela contagem, família Rimas em três E o tempo tá passando, o ponteiro não para nem eu Por isso que eu não ligo praquilo que se perdeu Não volto pro passado que ele não me pertence Eu foco no futuro que é o lugar de quem vence Por isso que eu me mantenho fazendo assim Eu não ligo, recomeço mesmo se eu tenho fim Eu sou única, eu não preciso de uma bússola Música é to... Ah, até parece música Futuro é bom, mas ele não é de quem vence Se você ramelar no presente, não vai ser contente No papo reto, foque no que acontece agora Não, o que tá lá na frente, parceira Você ignora todas as energias negativas Todas as pessoas que vêm no seu dia pra roubar sua brisa Porque o hip hop é uma porta de saída Você tropeça na sua língua cumprida Existe muita gente que quer o meu mal Só que eu sou diferente, eu não vou querer igual Por isso mesmo que eu vou além Pra todo mundo que vem com o mal olhado Eu devolvo o bem Você devolve o bem, mas você tem que tá vendo O que é o bem que você tá devolvendo No papo reto eu vou além Talvez o seu mal seja o bem de alguém E o seu bem seja o mal de alguém O bem é um abraço pra quem deu uma facada nas costas É aquelas pessoas que não acreditam na aposta O bem que eu faço é a amizade É mesmo que com maldade eu ainda falo a verdade Ainda fala a verdade Você se acostuma dando abraço E quem te deu facada tá pedindo pra levar mais uma No papo reto Cobra mata pela abraço É isso Sinceramente, aqui pra constar Se o mundo não matou uma faca não vai matar Por isso mesmo, pode mandar outra Que se mandar, eu não vou pagar de louca Não vai pagar de louca, vou além Desacredita Minha rima vai matar também Carai, tá foda Já tô desanimado Então passa de fase e faz seu verso improvisado Forte abraço Não desanima Acredita sempre em você Foca faz seu corre e faz seu R.A.P Porque sinceramente agora eu vou dizer Se você não fizer, ninguém nunca faz fazer por você Verdade Realmente, mas chegou na má humildade Só não esquece da minha correria Posso estar desanimado hoje Mas não esquece que a semana tem sete dias Então é isso Fechou, fechou, fechou Uma salva de palmas e família Palminhas, palminhas, palminhas Bom dia, votação Atenção Quem começou atacando foi a Maria Achou que ela foi superior, faça muito barulho Sali sinalizou, achou que ele foi superior, faça muito barulho Maria, faça mais muito barulho Muito barulho Muito barulho para o Sali Sali